Francisca, uma cozinheira de Crinópolis, a 288 quilômetros de distância de Goiânia, nunca imaginou que o nome dela batizaria um dos pratos mais famosos de Goiás, a Chica Doida. A Francisca era a cozinheira desse casal, a Petrolina e o João Rocha, que inventaram a receita há mais de 70 anos e colocaram o nome do prato em homenagem à funcionária deles, que caprichou no tempero. A filha do casal, Maria Aparecida Ferreira, conta direitinho como é que, de uma pamonhada, nasceu a Chica Doida. Meu pai também tinha uma mania de misturar tudo, ele colocava giló, ele colocava piqui, e bastante pimenta. Meu pai falou, taca pimenta. Mandou minha mãe tacar pimenta, porque o cara foi provar o prato com o padre do samba. Esse trem é doido. Aí meu pai olhou, viu a Chica, falou, então vai chamar a Chica Doida. O prato à base de milho foi reconhecido como patrimônio cultural e material de Goiás. Nesses 70 anos, a Chica Doida ganhou releituras, novas versões, novos sabores, mas sem deixar a goianidade de lado. Praticamente cada esquina de Goiânia tem uma pamonharia, e claro que tem a Chica Doida no cardápio. Mas cada cozinheira, cada chefe de cozinha tem seu segredinho, seu toque especial para a Chica Doida. E hoje a gente vai conhecer os segredos da Simone, não é isso, Simone? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Bora lá, gente. O passo a passo dessa receita é quase o mesmo da pamônia, afinal de contas ela nasceu de uma pamonhada. Simone, faltou a palha, virou Chica Doida. E como que é essa base? Me conta. É simples, a Chica Doida, a base dela é margarina, cebola, a massa de milho, a lada e o sal. Agora aqui é só engrossar. O segredinho está aí, ó, nesses braços, né Simone? É ficar mexendo um pouquinho mais, claro, quem tiver em casa vai demorar mais esse processo. A Simone disse que poderia usar um pouquinho de água se necessário, e ela vai usar um pouco de água para chegar no ponto dessa massa. Exatamente. E agora que vem o momento segredo. Conta aí, Simone. O segredo da nossa Chica foi essa combinação de ingredientes aqui que deu um sabor especial. Obrigada, Simone. Vamos lá provar e olha só o upgrade que a Simone colocou aqui, que é um queijinho. Olha o que ele faz, gente. Olha que bonito. Hum, vamos lá, gente, que essa Chica Doida está com um cheiro muito bom. O sabor tenho certeza que está também. Que eu gostei está na cara, né? E também na quantidade que eu comi. Agora, será que todo mundo gosta ou conhece? E a gente veio até uma feira livre de Goiânia para saber se o Goiânia, quem mora aqui, conhece a Chica Doida e gosta. Será que a gente vai achar alguém que não conhece? Conheço demais da conta. Gosta? Sou doido por ela. É da Chica que eu gosto dela, hein? Encontramos até uma mineira que sabe fazer a Chica Doida. Aprendi, né, aqui em Goiás, que eu sou mineira. Em Minas não tem? Não. Na minha região não, no norte de Minas, Motos Claros. A Chica Doida é nossa? A Chica Doida é de Goiás, sim, com certeza. Custou, mas não é que achamos uma Goiânia que nunca tinha provado a Chica Doida? Então vamos provar, então? Vamos. Gostoso. Provado? Que delícia. Uma receita de décadas que perdura com os ingredientes tradicionais. A Chica Doida de Goiás, do nosso Brasil, é de um povo que ama uma comida boa. E aí, aprovado? É muito gostoso, hein? E aí? É top.